E aí pessoal, tô aqui hoje pra fazer um vídeo um pouquinho diferente, fazer um top speed do Corsa aí, Corsa Hatch 2009, motor 1.4, Econoflex, né? Estamos aqui nas estradas do México, então, vamos lá! Então, vamos lá! 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 Vamos lá. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não consegui a velocidade que eu achei que eu ia conseguir, no máximo foi 180 com ar desligado e assim numa descida também, então eu achei que ele fosse um pouquinho a mais. Deixa o like aí para ajudar o canal, se inscreva e deixa aí nos comentários qual que é a velocidade que vocês já colocaram aí e até a próxima. Valeu!